Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da loja Rosengal. Pra quem me acompanha já sabe que eles estão sempre me enviando algumas pecinhas aí de roupa, de sapato e acessórios e eu sempre mostro pra vocês porque eu acho que vale a pena, os produtos deles são de qualidade, os preços são bacanas, tá? Então chegou pra mim super rápido, não paguei imposto de nada, chegou tudo aqui na minha casa, tá certo? Eu não me recordo certinho o preço que eu paguei em cada peça, mas eu vou deixar o link aqui embaixo do bloco de informação de todas as peças. Lá no blog tem fotinho da bota no pé, com a bolsa, com a calça, pra vocês conseguirem ver como que fica no corpo e é só você clicar embaixo da foto que já direciona você direto pra estar comprando com algumas promoções aí que tem no site deles. Eu sempre escolho peças que estão na promoção, só que eles fazem aquelas promoções de tempo. Então quando eu compro até eu chegar, demora em média 30 dias pra chegar, de 30 a 60 dias, tá? Quando chega geralmente já acabou a promoção, mas tem muita coisa em promoção. Eles vendem muita coisa bacana, vende tamanho plus size, tá? Então vale super a pena e se essas peças não estiverem mais na promoção, entra na parte de promoção deles e dá uma olhadinha porque vale super a pena. Aí vocês pegam sempre promoção e frete grátis, que é o que eu faço porque assim rende mais o din-din, né? Bom pessoal, então eu vou mostrar agora os produtos aqui um por um pra vocês, tá bom? E lembrando que lá no blog tem fotinho se você quiser ver como que fica no corpo, ok? Olha, eu não lembro o preço de tudo, mas eu sei que essa bota foi o produto mais caro que eu já peguei, de tudo que eu já comprei da China, porque eu fiquei simplesmente apaixonada por essa bota. Amei! Gente, não tem como não amar, né? E os produtos deles são de ótima qualidade. Meninas, olha isso. Ela tem um salto grosso, então ela é super confortável, tá vendo? Toda de camurça. Aí ela tem esse bordado aqui. E ela tem esse zíper aqui na parte de cima que tá usando muito, vocês podem ver aí que modelinhos de bota agora outono e inverno, que tá usando muito mesmo este tipo de zíper aqui. Gente, olha essa bota. Olha isso. Ela é muito linda. Não tenho nem palavras pra falar dessa bota, tá? O meu número aqui no Brasil é número 35. Como eu sempre falo pra vocês, quando eu pego sapato assim, bota, tênis, eu pego o número 38, porque eu uso com meia. Então, eu sempre pego um número a mais pra mim poder usar com meia e não ficar apertado. Quando é sandália, mulha, essas coisas, eu pego o número 37 e dá super certo pra mim, tá? Se você tiver alguma dúvida de tamanho, é só você entrar na tabela de medidas dele que eles têm lá. Ou você mede o seu pé e aí você mede lá pra ver qual que é o tamanho, ou você converte pra numeração deles, tá? Gente, eu estava doida pra essa bota chegar. Apaixonada. Eu tava falando... Não, tomara que chegue, né? Teve essa paralisação aí dos caminhoneiros. Eu falei, ah, meu Deus, tomara que chegue. Olha a parte de baixo, tá vendo? Olha, ela não escorrega. Super bem acabada. Amei, estava doida pra chegar minha bota pra eu poder usar ela, né? Agora, por favor, né? Venha frio, né? Porque chegou a bota, esquentou. E eu quero usar a bota, né? O próximo produto é tipo uma botinha, um tênis. Eu já usei, como vocês podem ver. Muito confortável, tá? Também peguei número 38, tá? E ele ficou muito confortável. Ele é tipo um moletomzinho, tá vendo? Olha, e aí ele tem essa parte que você ajusta aqui. E o cadarço também. Gente, pensa num trem confortável. E ele fica... Dá pra você usar larguinho aqui. Você coloca com a calça. É só você enfiar no pé. É muito prático. Eu amei. Nem... Já perdi as contas de quantas vezes eu usei, tá? Sempre tomando cuidado pra não estragar. Porque, né? Como eu vim a gravar o vídeo pra vocês ainda. Esse daqui foi o primeiro que chegou. Então, eu já usei horrores. E olha como tá. Tá? Amei. E assim, como ele é de tecido, ele é todo forrado por dentro. Olha por dentro. Todo forradinho, super quentinho. E como ele é de tecido, você pode lavar aí tranquilo que não vai estragar. A bota, como é camurça, eu já teria medo de lavar. Mas esse daqui você pode lavar tranquilo. Porque, tá vendo? É um moletom. Então, não vai manchar, não vai fazer nada. E eu amei. Ai, gente. Apaixonada pelo conforto que é isso daqui, sabe? Amei mesmo. O próximo produto também já usei. Que chegou junto com o tênis cinza. Tênis ou bota, eu não sei. Eu usei no dia dos namorados pra sair com o meu amor. Gente, olha essa bolsa. Ela é toda de camurça. Olha o tamanho dela perto da minha mão. Ela é até grandinha, tá? Veio super bem embalada. Veio... Eu me senti comprando uma bolsa de grife. Se vocês vissem, é que eu tirei da embalagem. Porque, gente... Sério. Olha por dentro. Toda vermelha. Ela tem esse bolsinho aqui. Olha. O fecho dela... Olha que graça. É assim. Aí você vem aqui, ó. Você coloca aqui. Ele tem... Eu acho que ele tem um imã. Porque ele... Você coloca assim, ele já vai pro lugar certo. Sabe? Você fecha. Aí ela tem essa alça que você pode usar. Ou assim. Ou você puxa ela, olha. E usa ela comprida. E aí ela tem esses detalhes aqui, olha. Um batonzinho. Tá vendo? Não sei o que significa isso daqui. Mas eu achei lindo. Se você não gostar, você pode tirar. Porque é pregadinho. É costurado, olha. Então, que nem meu marido falou. Ah, eu não gostei desse batom. Se eu não quisesse batom, é só eu vir aqui e descosturar ele. Dá tranquilo. Mas eu amei, né? Aqui atrás ela também tem um bolsinho. Gente, a apaixonada. Ela é toda de camurça. Olha que graça essa bolsa. Eu usei, então, ela no dia dos namorados. Gente, ela é muito linda e ela é grande. A minha carteira, ela é compridona. Cabe certinho. Eu tenho uma dificuldade com bolsas por isso. Porque minha carteira, ela é grandona. E essa daqui deu super certo. A única coisa negativa é que pega muito pelo aqui na minha casa por causa dos gatos, né? E tinha outras cores. Eu não sei, porque eu tô muito numa vibe verde. Já mudei do preto pra verde. Tudo eu tô querendo verde ultimamente. Eu devia ter pegado a verde que tinha e era linda a verde dela. Você imagina um verde? Ai, gente. Eu não sei por que eu tô nesse negócio de verde. Mas, enfim. Tinha verde e eu devia ter pegado. Me arrependi. Não ia pegar tanto pelo que nem a preta. E por último foi essa calça jeans. Ela tem laicra. Ó. Não sei se vocês conseguem ver eu puxando. Mas ela tem laicra. Apaixonada. Muito linda. Olha, ela é bem compridona. Pra quem tem problema de ser baixinha e comprar calça, sabe? E a calça ficar curta. Essa você não vai ter esse problema. Porque, gente, eu vou ter que fazer a barra horrores dela. Ela ficou bem comprida. Eu vou ter que tirar isso daqui da barra dela. Ficou muito comprida. Então, ideal pra quem tem problema aí comprando calça que é muito alta, tá? Ela, a parte de trás dela. Ela ficou um pouco grande pra mim. Por quê? Porque a pessoa... Sim, ela ficou, tipo, bem grande. A ponto de eu não poder tirar foto no corpo pra vocês verem. Porque eu queria pegar pra testar. Eu nunca tinha... Na verdade, eu gosto muito de calça boyfriends. E aí, eu falei... Ela tava na promoção. Eu lembro que essa calça tava na promoção. Aí, eu falei... Vou pegar. Vou pegar tamanho plus size. Vou pegar um P plus size. Que daí dá pra mim usar como boyfriends. Mas não dá não, meninas. Tá muito grande mesmo. Uma pena. Eu não sei se eu vou mexer nela. Eu acredito que não. Eu acho que eu vou acabar dando ela pra minha irmã. Que eu acho que vai servir na minha irmã. Tá chegando o aniversário dela. Eu já aproveito, sabe? Já dou de presente. Ela não é baixa, tá vendo? Olha aqui, ó. Só que ela ficou bem grande em mim. Uma pena. Porque eu amei essa lavagem. Só que a pessoa quis pegar da promoção. E não tinha o tamanho G. Tinha... Eu lembro que tinha P, né? No tamanho normal. A P não me serve. Tem que ser... Calça jeans pra mim tem que ser a G. Talvez com lycra, a MTD. Mas não tinha. Só tinha P. Ou tamanho plus size. Daí eu falei... Vou pegar plus size. Né? Vamos pegar plus size. Porque vai ficar boa. Mas ficou muito grande essa parte aqui. Eu teria que mexer muito aqui nessa parte. Tá vendo? Então, eu não vou mexer. Né? Mas... Eu amei a calça. Uma pena triste. Né? Por uma carinha de choro. Porque não me serviu a calça. E eu estava doida por essa calça. Ela tem um jeans bem grosso, tá? Ó. É um jeans grosso. E então, foram esses os produtos que eu recebi lá da loja Rosegal. Então, tá aqui, pessoal. Foram esses os produtinhos que chegaram lá da loja Rosegal pra mim. Como eu sempre digo, pode comprar. É de confiança. Chega super rapidinho aí na sua casa, tá? Não paguei imposto de nada. Não fui taxada. Eles mandam de um jeito bem bacana pra você não ser taxada. Geralmente, eles não mandam tudo junto. Porque se eles mandam tudo junto, é bem provável que você seja taxada. Então, eles mandaram esse daqui em dois pacotes pra mim. E chegou super rapidinho. Chegou em... Ó. Um pacote chegou em menos de 30 dias. Que foi o do tênis com a bolsa. E depois esse outro da bota com a calça. Chegou pra mim. Eu acho que fazia uns 32 dias, mais ou menos. Que eu tinha comprado e chegou. Então, chega super rápido, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me deixar aqui embaixo no box de informação. Ou podem me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo de recebidos. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau.